A sociedade civil questiona capacidade, comissão, recrutamento, membro FFDTL e também elimina cadetes na entolo. A sociedade civil questiona capacidade, comissão, recrutamento, membro FFDTL e também elimina cadetes na entolo. Tamba desconfia, envolva e arte marcial balum. Mas, veja, a sociedade maior, FFDTL e tenente-general Leran Antimo Rássic declara, não se dá falta decisão ruma, quando a cadetes na entolo nem. Tamba ato elimina membro militar ruma, decisão tem que mais fosse comando Rássic. Relacionada à decisão, comissão, recrutamento, nem, diretor Fontel considera processo de recrutamento, nem, lá organizado. O que preocupa é que o tenente-general não tem declaração, nem, sei lá, elimina membro ruma. Será que o oficial será que há uma declaração pública que o membro todo é eliminado? E tem a mente, é? E a estrutura militar, não é? O militar, não é? Ordem-comando, quando o letra encolhia, há todos os soldados que acabam, há. Mas, não é? Lá, é? E os oficiais encolhiam, há, depois o tenente-general encolhia. Daniel Carmo dos Santos nos considera que a situação não acontece, também a comunicação de aqui e a estrutura instituição militar, durante o processo de recrutamento rodeamos com fusão. Porque se o enjira, o tenente-general, há uma declaração unida, depois se o oficial será, há uma declaração unida, não é problema. Não é atudo, não é, mas o processo, não é, processo de recrutamento, não é desorganizado. Então, isso se questiona, quando o processo será, dá-lhe uma cumprimento, para o princípio, será boa a governação que ela é. A seleção será, tu ir, dunha, emaninha, condição, saúde e emaninha, capacidade, calai. Membro-se, não é, passa, e a seleção, adotam, e a vida, FFDTL, e a tini, ainda não é, a mutu, atos, nem. Mas, bem-vindo, se número, não é, a Comissão de Recrutamento decide, e a elimina cadetes na entolo. Nune, número cadetes nebesira apresenta-an, e a Comissão de Recrutamento, e a Quartel General FFDTL Fatuhada, e a date, atos, lima, se anul, resinghito, no, além de ne, cadetes FFDTL na engualo, o município permera, naranlatam, e a lista. Abram Omeral, Dilma Sujeti, ZMN. Que tahalua, subscribe, no haneam botang notificação, ato no neitabose relabela com a informação fomu seame. Obrigada.